Saia de casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefad você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia pra você ter uma nova fonte de renda. Corre pra lá. Cefad. Silva Jardim 2825 no centro de Rio Preto. Chegamos mais uma vez no Cefad. Tudo bem, Israel? Essa semana o Cefad enlouqueceu e vai dar um curso inteiramente grátis de quick massage. Como é que funciona a quick massage, Israel? Quick massage é um curso de massagem rápida, massagem express, utilizada nessas cadeiras, onde o terapeuta promove uma massagem de 5 a 15 minutos. E ele pode depois associar com outros cursos na área da massoterapia, né? A intenção é exatamente essa, fazer com que eles conheçam o que é quick e o que é massoterapia associada. É importante você dizer que viu esse comercial na Rede TV Shop. Venha conhecer todos os cursos da Cefad, que fica em qual endereço? Na rua Silva Jardim 2825. E o telefone? 3203-0050. Venha fazer a sua inscrição porque são poucas vagas. Corre pro Cefad.